Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Por aqui tá tudo bem, graças a Deus. Já estamos no mês de maio e o inverno já tá quase indo embora, tá chovendo pouco por aqui. Já chegou o tempo dos cajueiros mudar a folha, gente. Por uma parte fica chato, porque no instante suja o chão, mas por outra parte vem a alegria que logo logo vai ter caju, porque se tá caindo a folha, logo começa a florir e depois, mais tarde, tem o tempo do caju. Ali vem o esposo, né, que tá colocando ali um esterco nas plantas. Estamos colocando aqui na... Já colocamos aqui no feijão. E agora tá colocando nos pés de mamão. Chega mais perto aqui. Aqui tem esses pés de mamão. Já estão no tamanhinho bom, né? E aí, agora a gente vai colocar um esterco, vai começar a aguar eles, porque a chuva tá ficando ponta. E aí, professor? E aí, bom dia. Pois é. Vamos aqui na luta pela vida. Colocando aqui... Manda pra dar alguma coisa pra gente, né? Verdade. Pois é. Aí nasceu três pés aqui. É... Nasceu assim. Eu plantei, né? Os três pés. Mas plantei da semente. Quando a gente plantar a semente e deixa ele no lugar certo, acaba se desenvolvendo mais rápido. Aqui também tem esse outro que já tá carregando. Tá produzindo. Pois é. E aqui as folhas, né? A gente vai limpar. Porque cai muita folha, né? Dos cajueiros. Agora nesse período. Mas daqui a gente vai limpando de vez em quando. Quando começa a florar, aí eles param de cair a folha, né? Quando troca a folha todinha. Para de cair a folha. E chega a hora da... De começar a botar os... Perrar o esposo, pegar mais esterco. Gente, eu queria mostrar pra vocês aqui. Um trabalho que ele fez. Porque aqui no sítio a gente tem que ir se virando, né? Tem que ir aprendendo a fazer as coisas. Ele não tem o material. Digamos assim, a ferramenta. Gente, olha que cor mais linda. Deixa eu mostrar pra vocês onde que nasceu. Uma planta. Olha. Falei pra ele ontem. Não arranque não, viu? Nasceu aqui de baixo. Quase debaixo do chão do alpendre, né? Aqui, ó. Voltando aqui. Oi, Frajola. Frajola. Ele gosta de aparecer, gente. Quando eu tô gravando, ele fica no meu pé. Olha aqui, ó. O postão que ele fez, né? Como eu ia falando. Apesar de não ter as ferramentas certas. Mas aí, ele inventa aí uns portão que a gente precisa. Gente, isso que tá no chão aqui. As flores, né? Que eu colhi. E acabei deixando aqui no chão pra ir secando. E deu certo ele botar o portão aqui perto e deixei mesmo. Aí, ele fez o portão, ó. Todo no capricho. Apesar da madeira ser velha, que ele tá, né? Reaproveitando. Que é muito importante, gente. A questão do reaproveitamento. Principalmente no sítio, né? A madeira tá muito cara. Então, se a gente for fazer com madeira nova, fica muito caro. Então, se já tem a madeira velha. Se é de jogar fora, né? Extruir. A pessoa reaproveita. Aí, ele compra, né? Os parafusos. Faz toda a parafusada. Fica muito, muito bom o portão. Sempre aqui precisa, né? De um cercadinho pro outro. Sempre precisa. Tem que ter uma porteira. Então, ele sempre faz, né? E dá muito certo. Quero agradecer a todos vocês. Por assistir os nossos vídeos, né? E pedir aí que deixe um joinha. Deixe seu comentário. Se inscreva no canal, se ainda não for inscrito. E Deus abençoe a vida de todos vocês.